Oi pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Sofia e eu me chamo Valentina. Eu tenho 10 anos e eu tenho 8 anos. Hoje a gente vai fazer o desafio do Troca. Aqui são os ingredientes. Aqui são os ingredientes que a gente não gosta. E aqui são os que a gente gosta. Aqui é o chocolate em pó do Frade. Então vamos começar? Nós vamos tirar a pedra, papel e tesoura para ver quem começa. Pedra, papel e tesoura. Eu vou começar dando os ingredientes para ela. Você troca isso por isso? Não. Então, gostou? Uhum. Você troca. Isso. Por isso? Não. Agora, você troca Isso Por isso Tronta Agora, eu vou trocar com ela Vai Isso Por isso Não Mas tá contando um negócio bem aqui Vai Você troca Isso Por isso Proca É muito bom Isso Você troca Isso Por isso Proca É bom né? É bom né? Acabou Então Pessoal Por hoje é só Espero que tenham gostado Se inscrevam no nosso canal E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí